Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com grande alegria, trazendo o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Uma oportunidade que Deus nos dá para nos aprofundarmos na Sua Palavra e deixar que a Palavra do Senhor alimente o nosso coração, purifique o nosso interior e nos ensine o caminho da vida. Por isso, nos colocamos diante da presença do Senhor, nosso Deus, invocando o Seu nome poderoso, santo e grande sobre nós. Pedimos, Senhor, dá-nos Tua bênção, dá-nos Tua graça, dá-nos Tua proteção, dá-nos Tua luz, dá-nos o Teu caminho. Ensina-nos a viver, Senhor, a mercê de Tua Palavra, porque só ela tem vida para nós, porque só o Senhor tem vida para o nosso coração. E é por isso que nós nos esvaziamos de nós, desejos, vontades, intenções, para viver, Senhor, iluminado e conduzido pela Tua Palavra. Dá-nos palavras de sabedoria, dá-nos palavras de entendimento, de compreensão, de direção para a nossa vida. Nós precisamos, Senhor, da Tua Palavra para direcionar o nosso viver. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nos colocamos diante do Senhor, nosso Deus, da Sua Palavra viva, da Sua Palavra que faz nova todas as coisas. Às vezes, quando nos colocamos diante da Palavra de Deus, nós aguçamos mais a curiosidade do saber do que o espírito do viver a Palavra. Isso é importante distinguir os espíritos, fazer o discernimento dos espíritos, porque tem pessoas que já leu a Bíblia inteira, duas, três vezes, e adquirir um conhecimento de histórias, de fatos e de acontecimentos. Mas não é isso que nós queremos quando fazemos a nossa leitura orante, quando fazemos a leitura da Palavra de Deus no Espírito. O que nós queremos é que a Palavra nos traga o Espírito, para iluminar o nosso espírito, para iluminar o nosso coração, para iluminar a nossa vida. Por isso que nos colocamos diante de Deus nesse espírito de oração, suplicando que o próprio Deus venha iluminar o nosso coração. Marque aí na sua Bíblia, aliás, no seu caderno, no dia de hoje, e o que vamos estudar, ou o que vamos rezar, o que vamos ler na Palavra, a leitura sagrada da Palavra de Deus, está em Juízes, capítulo 5, é o versículo de 1 a 31, mas corresponde a todo o capítulo 5 desse livro dos Juízes. É a época da conquista da Terra Sagrada. E estamos conhecendo os Juízes mais eminentes que a Palavra de Deus nos apresenta. Nós estamos acompanhando a história de Débora, o ciclo de Débora. nós acompanhamos a batalha do Tabor, do estudo anterior, e hoje Débora, então, juíza e profeta do Senhor, profetiza do Senhor, ela, então, apresenta para nós esse lindo cântico. Acompanhe a leitura sagrada. Naquele dia, Débora e Barac, filho de Abinoem, entoaram, então, este cântico. Quando soltam os cabelos em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai o Senhor. ouvir, ó reis, príncipes, prestei atenção, eu quero cantar ao Senhor, um hino ao Senhor Deus de Israel. Senhor, quando saístes, dissei, quando partiste das estepes de Edom, e a terra tremeu, e o céu se dissolveram, as nuvens se desfizeram em água, os montes derreteram a vista do Senhor e do Sinai, diante do Senhor Deus de Israel. Nos tempos de Sangam, o Sangá, filho de Anate, nos tempos de Jael, os caminhos estavam desertos, os viadantes andavam por desvios tortuosos, cessaram os valentes, sumiram de Israel, até que tu erguestes, Débora. Erguendo-te como mão, como mãe, olha que expressão bonita, como mãe em Israel, o povo escolheu novos deuses, eis a guerra estando às portas, não se via um escudo, uma lança, entre os 40 mil de Israel. Meu coração, pensa no chefe de Israel, nós, voluntários do povo, louvai ao Senhor, vós que montais, mulas, baias, que tomais assento nos tribunais, e andais pelos caminhos, falai, pela voz que ressoa junto aos bebedouros, lá se contam as justas ações do Senhor, as justas ações, suas proezas em Israel, e então o povo do Senhor desce às portas da cidade. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta e entoa um cântico, avante, Baraque, leva teus prisioneiros, filhos de Abinoém. Então, o sobrevivente desceu entre os nobres, o povo do Senhor veio a mim como heróis. De Efraim, os que têm raiz em Amaleque, atrás de ti, vem Benjamin entre as tuas tropas. De Maqui, desceram os comandantes, de Zabulon, os que impunham o centro de comando, com Débora estão os príncipes de Isaacá, e Baraque se precipita ao vale com seus pedestres. Nas partes de Rubem, Rubem, são grandes os planos. Porque fica sentado no meio dos currais, ouvindo flautas de pastores, Nas partes de Rubem, são grandes os planos. Galad habita no além Jordão, e Dan, porque mora nos navios, a serra reside na orla do mar, acomodado nas enseadas, mas Zabulon é um povo que desafia a morte, como Nestali, nas campinas das planícies. Vieram os reis para o combate, os reis de Canaã combateram em Tanaki, junto às águas de Meguido. Mas Sembutin, Sembutin de prata à vista dos céus, as estrelas combateram. Todo o cântico é uma exaltação às proezas de Deus. Vamos mergulhar nessa palavra tão abençoada, bendita, que nos é apresentada agora. Primeiro, lá no versículo 2, quando soltam os cabelos em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai o Senhor. Ou seja, na oferenda do povo, no ato da mulher se levantar e soltar os seus cabelos, já louve o Senhor. Débora é a mulher do louvor. Ela está louvando e exaltando as proezas do Senhor, nosso Deus, desde o momento em que se levanta, desde o momento em que você se apresenta para ser um voluntário, para servir ao Senhor, louve ao Senhor. E à medida em que eu fui entrando esse cântico aqui de Débora, eu peguei justamente essa ordem, porque o versículo 2 é uma ordem, louvai ao Senhor. Mas louvar ao Senhor é exaltar o Senhor, é bendizer o Senhor, é engrandecer o nome do Senhor, é reconhecer que o nosso Deus é grande, acima de todas as coisas. O contrário do louvor é a murmuração, a reclamação, é ficarmos naquele espírito de derrotados e aí a gente realmente se prostra. Não! Quando nós louvamos, nós exaltamos o Senhor, nosso Deus, nós vamos proclamando a vitória de Deus, da mão de Deus, do poder de Deus, mesmo diante de situações que humanamente nos pareça tão desfavorável. Débora ergue um hino de louvor ao Senhor. E ele diz mais ainda, reis, príncipes, seja lá quem for, prestem bastante atenção, eu quero cantar ao Senhor, um hino ao Senhor Deus de Israel. o versículo 3 desse cântico, ela manifesta o que quer seu coração. O coração dela quer cantar para o Senhor, o coração dela quer bendizer o Senhor, nosso Deus, o coração dela quer exaltar o Deus único de Israel. Veja, o louvor é a expressão da intenção do coração. O que que realmente deseja seu coração? O que que realmente busca seu coração? Se ele realmente quer louvar, quer engrandecer, quer exaltar o Senhor, nosso Deus, deixe que da sua boca saia um cântico de louvor, um cântico de ação de graças, um cântico que exalte o Senhor, nosso Deus. Nós exaltamos muito nossos problemas, nós exaltamos muito nossas dificuldades, nós exaltamos muito nossas aflições, quando na verdade quem louva a Deus, quem tem o coração em Deus, quem tem a sua vida em Deus, exalta acima de tudo o nome do Senhor, nosso Deus. E assim diz o versículo 5, os montes derreteram a vista do Senhor e do Sinai, diante do Senhor Deus de Israel. E aí, ela faz toda uma memória dos acontecimentos menores aos maiores na face da terra, ela vai reconhecer onde estava a mão do Senhor. Onde está a mão do Senhor agindo? Onde está a mão do Senhor em toda a nossa história? Você vai reconhecer que nós muitas vezes sem merecimento nenhum tivemos a mão de Deus conduzindo nossa história e nossa vida. Por isso exaltemos o nome do Senhor, louvemos o nome do Senhor, nosso Deus, juntemos nossa voz à voz de Débora e proclamemos as grandezas do Senhor, nosso Deus. Ela faz menções a batalhas, ela faz menções a tantos momentos da história salvífica e eu preciso fazer menção a tantos momentos da minha história, da minha vida, da vida de cada um de nós, onde o Senhor, nosso Deus, veio em nosso auxílio, veio em nosso favor. A Ele louvou, a honra e a glória para todos sempre. Muito bem, na alegria de estudarmos e meditarmos a palavra de Deus, vamos chamar o padre Antônio Xavier, para que esteja conosco no crescimento com a palavra. Este quinto capítulo de Juízes nos traz um cântico de guerra, na verdade, um cântico de vitória e vitória sobre a guerra que foi narrada no capítulo anterior, o capítulo 4, que é aquele liderado por Débora. Na verdade, este canto de vitória, ele é um dos textos mais antigos de toda a Sagrada Escritura, lembrando que a Sagrada Escritura não foi escrita de forma sequencial, depois dos eventos escritos separados, eles são juntados, são preparados ali e saem os livros. Então, aqui nós estamos diante de uma página muito antiga, tão antiga, que até a língua utilizada aqui é uma língua ainda um pouco misturada de aramaico com hebraico, que dá bastante dificuldade na hora de traduzir. Mas, pois bem, já temos o texto traduzido desta forma. Então, nós vemos aqui exatamente uma convocação feita por Débora, ela convoca as tribos para que possam lutar ali e vencer aqueles que vinham de Hazó para tentar roubar a colheita do povo. Aqui nós vemos, diferente do capítulo 4, onde se contava o enredo, aqui se conta o desenvolver, o desenrolar da própria guerra. As tribos que vêm, os locais onde elas lutam, inclusive aparecem outras tribos que talvez estivessem associadas aos israelitas, que não compareceram e por isso acabam sendo excluídas deste grupo. É muito interessante, que aqui nós vemos no próprio desenrolar da guerra e a maneira como ela acontece, o nome de Débora, o significado do nome de Débora como uma das chaves de leitura. Débora ao pé da letra quer dizer abelha, colocando o aspecto da doçura, do mel, não só pelo fato dela ser uma mulher, mas pelo fato dela ser fiel a Deus, ser uma juíza muito piedosa. E do outro lado tem o ferrão também da abelha, o aspecto bélico da violência que vai se fazer necessário para ganhar uma guerra como essa. Então aqui nós vemos informações geográficas de onde as tribos chegam, como as tribos fazem para se relacionar, para cada uma lutando em uma frente, para que depois então possam ganhar. Mas no final a vitória é sempre aquela, a comandante é uma mulher e a principal executora também é uma mulher, que é exatamente a mulher de Éder, que era um estrangeiro e que vai matar então Císara. Essa página é muito interessante, porque nos mostra, embora não seja tão frequente assim no Antigo Testamento, mas nos mostra que as mulheres tinham uma função muito importante na sociedade judaica, mesmo no tempo de guerra, né? Não é aquela ideia de que as mulheres estavam sendo excluídas, né? não é muito relatado, mas onde elas aparecem, de verdade nós temos intervenções que são únicas e cheias de importância. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus, exaltado, aclamado seja o Senhor Deus de Israel, o Senhor nosso Deus, o poderoso nas batalhas, o Senhor nosso Deus, aquele que vai avante, à frente de tudo aquilo que fazemos e realizamos. Como Débora, Senhor, eu quero também te louvar, te exaltar, te bendizer, te adorar, te glorificar e te reconhecer como o único Deus na minha vida, como o único Deus e Senhor de todos nós, nos purificando, Senhor, de todas as vezes que o nosso coração se inclinou para o mal, para o pecado, para os deuses deste mundo, quero que meu coração agora se renda para te louvar, bendizer, adorar e engrandecer, o único Deus Santo, poderoso e grande, que haja no meio de nós, a Ele o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre, louvado, exaltado, glorificado, seja o nome do Senhor, nosso Deus. Que bênção é louvarmos o Senhor, experimente a libertação, sabe, daquelas angústias todas que nós muitas vezes guardamos no nosso coração, pela força e pelo poder do louvor, é o remédio mais salutar, mais poderoso, é diante de todas as batalhas e aflições da vida, louvarmos e exaltarmos o Senhor, nosso Deus. Que Ele abençoe você, abençoe sua casa e abençoe sua família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.